Na Rússia, um candidato do Partido Comunista surpreende e derrota um político ligado ao presidente Vladimir Putin nas eleições para o governo de uma região siberiana. O Partido Comunista Russo venceu as eleições para governador na região de Irkutsk, na Sibéria. Num resultado considerado surpreendente, o comunista Sergei Lechenko teve 60% dos votos no pleito realizado no último final de semana. Com isso, ele derrotou com folga o candidato do Partido Governista ligado ao presidente Vladimir Putin. Apesar de ser uma personalidade conhecida na região e que disputava o governo há 20 anos, a vitória de Lechenko surpreendeu os observadores. Em 13 de dezembro passado, os candidatos do Partido de Putin venceram confortavelmente as eleições gerais. O Partido Comunista continuou sendo forte nos anos seguintes à dissolução da União Soviética, em 1991, mas a sigla foi enfraquecida pela chegada de Putin ao poder. Como os outros partidos presentes no parlamento, o comunista não costuma criticar o governo e aprova praticamente todos os textos apresentados pelo Executivo.